Black City Eu vi que te mosto, meu cuchichado, eu sou moral Se faço bem, te mosto que sou o cara que febe com mais de cem Com experiência e dinheiro pra gastar Tem o que você gosta, tudo o que o novo não dá Vem não, experiente Tu quer provar a novinha, experimente Vem não, experiente Tu quer provar a novinha, experimente Vem não, experiente Tu quer provar a novinha, experimente Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar E pra cantar comigo eu chamo Uma das melhores vozes do forró do meu Brasil Meu parceiro Paulo Bala Bora meu parceiro Chaguinha Meu parceiro Manelzinho Tamo junto e misturando meus irmãos Ô forrózão É Chaguinho Manelzinho Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Você tá querendo chegar pra cá Experiência eu tenho para te dar Dança comigo no clínico Do seu ouvido te mostro meu coxichado Eu sou moral, te faço bem Eu sou o cara que pego com mais de cem Experiente com dinheiro pra gastar Te dou o que você gosta, tudo o que o novo não dá Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Vem não, experiente Tu quer provar, não vem a experimentar Obrigado meu parceiro Manelzinho, meu parceiro Chaguinho do Acordeon, tamo junto Valeu meu parceiro Paulo Bala, tamo junto Tamo junto e misturado É Chaguinho Manelzinho Black Cidês Fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo Final de boa, fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo Final de boa, fazendo um vaqueiro novo Black Cidês Black Cidês Puxa o fone, Chaguinho do Acordeon Bora meu parceiro Jair, tu meu compositor De longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonito e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada De longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada Aqui bonito parece cantar no céu E bem do lado tem o bata de um motel A gente sai da pista direto pro matador A noite inteira a gente vai fazendo amor O louco tô gritando valeu boi Final de boa, fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo E nós de boa fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo De longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada O bicho pega no meio da madrugada Que longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada Aqui bonito parece que tô no céu E bem do lado tem um baita do motel A gente sai da pista direto pro matador A noite inteira a gente vai fazendo amor E o louco tô gritando valeu boi E nós de boa fazendo um vaqueiro novo Vaqueiro novo fazendo um vaqueiro novo Fazendo um vaqueiro novo E nós de boa fazendo um vaqueiro novo Patrícia Blanche Bônus e Dolce Minha amiga Patrícia Blanche Vai Cristiano Referação Black Cedis Black Cedis Meu parceiro Nardônio Central do hidráulico E meu parceiro Daniel da Água Boa O dois umbibom Black Cedis Black Cedis Igual do choro, novinha, igual do choro Fala pra todo mundo que o velho não dá no coro Igual do choro, agora pare de chorar É como diz o ditado, a joelho tem que rezar Chaguinho e Manelzinho Adriel, Pedra e Vitor Esse é moral Reino Paredão Falou que eu ceder de cor Novinha, tem pouco caso me chamando de vovô Olha que velho babão, o seu tempo já passou Colocado nas minhas contas Tudo é que nem tu dá conta desse pouco que eu tô O sangue bebeu ligeiro Fiquei vira no tetel Peguei ela pelo braço e arrastei para o motel Ela grita, me gemia, de luta se ouvia O gemido da novinha Engola o choro, novinha, engola o choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no coro Engola o choro, agora pare de chorar É como diz o ditado, a joelho tem que rezar Engola o choro, novinha, engola o choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no coro Engola o choro, agora pare de chorar É como diz o ditado, a joelho tem que rezar Novinha, sei pouco caso, me chamando de vovô Olha que velho babão, o seu tempo já passou O cabo nas minhas contas O velho que nem tu dá conta desse pouco que eu tô O sangue bebeu ligeiro, fiquei vira no tetel Peguei ela pelo braço e arrastei para o motel Ela grita, virgemia, de longe só se ouvia O gemido da novinha Engola o choro, novinha, engola o choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no coro Engola o choro, agora pare de chorar É como diz o ditado, a joelho tem que rezar Engola o choro, novinha, engola o choro Falou pra todo mundo que o velho não dá no coro Engola o choro, agora pare de chorar É como diz o ditado, a joelho tem que rezar Engola o choro na linha, engole, 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 engole Que o velhinho anda no coro, engole o choro, agora pare de chorar Hoje tu só sai daqui quando aprendeu ver a bar Joguinho em manelzinho Salsicha, atualizações Para meu parceiro, tal e sombravações Lec Cidês Cama de estúdio, som legal, cumpade Rogério Alô, Denis Sous, um do Fário dentro, amigos Joguinho em manelzinho, abraça meu parceiro Tayan, Leandra e a nossa amiga Faldanha Essa é moral e forrozeira Para sim, para no forró É lis, variedade e caridade Lec Cidês Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na tua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é um amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na tua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Chama no forró Os meninos que tocam forró Chegou Chagui Manazim Lec Cidês Lec Cidês As reconstruções, a Lodoblinha Clínica de fisioterapia estética Doutor Diana Vendu tem caridade Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Lec Cidês Lec Cidês Chagui Manazim Abraçar meu parceiro Chico Justa Valdemir Meu parceiro Valdemir Arrocha no forró Black Cidês Black Cidês Puxa o fone Chagui no acordeão Aqui é forró pra se dançar Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro Quando ele se agita, quer fazer pinicadinho Alô Julinho de caridade, autopeça já meu parceiro Jardim Alô Gilfredo, Felipe da Jurândia e o Carlos Germano A prima tem um bichinho, ele vive no cantinho Quando ele se libertar, quer fazer pinicadinho O bichinho da prima tem a coisinha vermelha Quando ele se agita Quer fazer pinicadinho 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 Fazendo pinicadinho Sucatão de caridade Alô meu parceiro Chaguinha Alô Márcio Pinturas É o Márcio Branquim de caridade Vai Zezinho e Cor Para meu parceiro Alex Pires Orifão Pocião Lec Cidês Lec Cidês Lec Cidês Eita forrozão Aqui é Chaguimandãozinho Os meninos que tocam forró Chegou Alô especial do nosso amigo Carlinho Posta Pedra E doutor Cleonardo Esse é moral E meu parceiro Vai Zezinho e Cascavel Estão aí meu irmão Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço o ego seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Black CPS Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido E desse jeito não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Puxa o pão E chaguinha do acordeão Os meninos que tocam porra Chegou E não te jota a moto Meu parceiro Marco Jota E fita a mídia Para o Lucas C.B. de Cor Grava aí nas divulgações Black C.D.S Black C.D.S Sozinho Perdido Chorando Largado Jogado Pensando Na vida No sonho Sonhos perdidos Promessas Promessas Momentos Vividos O nosso amor O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou Se arrebentou Meu coração Que chorou Que chorou Eu nunca mais fui tão feliz Por amor Por amor Cadê você Cadê você Cadê você que eu tanto quis Que eu nem sei Se me amou Já não sei mais Pra onde vou Pra onde vou Pra onde vou Pra onde vou Sozinho Sozinho Promessas 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 Me amou Já não sei mais Já não sei mais Pra onde vou Pra onde vou Pra onde vou O nosso amor O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou Meu coração Que chorou Que chorou Eu nunca mais fui tão feliz Por amor Por amor Cadê você Que eu tanto quis Que eu nem sei Se me amou Já não sei mais Pra onde vou Pra onde vou Pra onde vou Chaguei, Manelzinho Socação de caridade Alô, meu patrão Chaguinha Chama Lúcia Queirais Leque Cidês Leque Cidês Para meu parceiro Mardonio Central do hidráulico Para meu parceiro Cristiano Refrigerações Um é bom Puxa o bolo E Chaguinha O acordeão Chaguinha Manelzinho Bora meu parceiro Tayhão Olhando Leque Cidês Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida Vem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida Vem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quer saber O que tenho pra te dar Vai fazer Você delirar Tem sabor De queijo Com docinho Ó meu beijinho Você vai gostar É tão maneiro Uai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Uai É bom demais Quem prova Se amarrar É tão maneiro Uai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Uai Mineiro faz Quem prova Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem prova Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Vai Quem prova Se amarrar Black CIDES Black CIDES Eita Forrozão Abraçando o parceiro Edmilson Filho Da minha Pioré Isso é moral Eu não tenho culpa De comer quietinho De comer quietinho No meu cantinho Não tem como duvidar Eu não boto pra quebrar Levo a minha vida Vem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quer saber Que tenho pra te dar Vai fazer Você delirar Tem sabor De queijo Com docinho Com docinho Com meu beijinho Você vai gostar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amarrar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem prova Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem prova Se amarrar É Lizariedade E clínica de estética Doutor O dinheiro Verduto Em caridade Black CDs Black CDs Alô João Batista Dica de Zé Pro lado Do Estados Unidos Alô Joãozinho Um abraço Meu irmão Tamo junto Black CDs Black CDs Chaguei Mandelzinho Puxa o palo E chaguei No acordeão Essa é Meu parceiro Gil Feita Se você me quer Vem comigo Eu aceito Mas não te prometo Eterno amor Se for pra curtir Tudo bem Sou parceiro Te cubro de beijo Se dou meu calor Mas não vá pensando Mas não vá pensando Que eu não presto Pois eu detesto Que falem assim Pois eu sou um cara Do tipo moderno Adoro mulheres Que abusam de mim Que abusam de mim Quer prazer Eu dou Eu dou Quer prazer Eu dou Quer carinho Eu dou Quer dormir de coxinha Fazer mexerinha Eu vou Eu vou Eu vou Quer prazer Eu dou Quer carinho Eu dou Quer dormir de coxinha Fazer mexerinha Eu vou Eu vou Eu vou Quer prazer Eu dou Quer prazer Quer carinho Eu dou Quer dormir de coxinha Fazer mexerinha Eu vou Eu vou Eu vou Quer prazer Eu dou Quer carinho Eu dou Quer dormir de coxinha Fazer mexerinha Eu vou Eu vou Eu vou Alô, Doutlinhas Aperconstruções Patrícia Blanche Alô, meu parceiro Giovanni Fez nosso Construções Leque Cidez Alô, Doutor Treonado Meu advogado Moral Faço pintura Alô, branquinha É, Chaguinho Matheusinho Essa é do meu parceiro Matheusinho Acordeu Meu compositor Esse é Moral Leque Cidez Leque Cidez Tô passando Pra te avisar Tá bem pertinho De eu te deixar Cuida logo Do que é teu Se não vem outra E fudeu Tu tá brincando Demais Cuidado com esse Vem e vai Esse mundo É grandão Se eu me perder Tu não me acha não Então me ama Então me ama Então me ama Só me ama Então me ama, só me ama Tô passando pra te avisar Tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo do que é teu Se não vem outra e fodeu Tu tá brincando demais Cuidado com esse vem e vai Esse mundo é grandão Se eu me perder tu não me acha não Então me ama, só me ama 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 Aqui se diz Rayaria FM, meu parceiro Marcão de Porto Velho Chama Chaguinha e Maneuzinho Puxa o fode Chaguinha do Acordeão Já falei, não me liga não que é perigoso Alô Matheusinho do Acordeão, meu compositor moral Chama Black CDs Black CDs Eu tô tentando te esquecer Eu tô tentando me livrar Eu tô tentando, tentando superar Mas você não sai da minha mente Mas você não sai da minha mente Eu passo o dia pensando na gente Eu tô carente Eu tô carente Eu acho que eu vou te esquecer Mas não vai ser rapidamente E não me liga não Não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de novo Eu caí na tua cama de novo E não me liga não Não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de novo Eu caí na tua cama de novo Não me liga não que é perigoso Eu tô tentando te esquecer, eu tô tentando me livrar Eu tô tentando, tentando superar Mas você não sai da minha mente, eu passo o dia pensando na gente Eu tô carente, eu tô carente Eu acho que eu vou te esquecer, mas não vai ser rapidamente E não me liga não, não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de dor, eu caí na tua cama de dor E não me liga não, não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de dor, eu caí na tua cama de dor Não me liga não, não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de dor, eu caí na tua cama de dor Não me liga não, não me liga não que é perigoso Eu caí na tua cama de dor, eu caí na tua cama de dor Não me liga não que é perigoso Grava aí nas curações JTF da mídia Do Rio Grande do Norte gravando tudo Salsicha autorizações Lec Cibis Lec Cibis Live Mídia Paulo Otávio Sobre Gravações Cheguei, Manoelzinho Lec Cibis Lec Cibis Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Olha o corró Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi com o que fez que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Me canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Fazer o corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você Me canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que se passa Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Me canto Lec Cibis Lec Cibis Lec Cibis Lec Cibis Grava aí Lucas Cibir de Cor Para meu parceiro Mansoedo Toma da Real Palô Vanusa Minha amiga Oceone Um abraço Jaquei Manelzinho Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Fazer o corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que se passa Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto 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 Que canto Trava aí Cabeça Pancadão Amaro do Paredão E cantando CD Chama Chaquei Manelzinho Black CDs Black CDs 7 Aqui é Xaguei Manelzinho E os meninos queuca forró chegou Grava aí Black CDs Vai fearless Das tardes Amaro do Paredão E o Cabeça Pancadão Grava aí na divulgação Leque Cedês Leque Cedês Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Me contou de emoção A verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chano Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Chama pra dançar Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Onde é a areia branca Se os pés irão tocar E vai malar teus cabelos Na água azul do mar Canelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De ficar mais um instante De ficar mais um instante Black Cidez A luz do seu colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Black Cidez Black Cidez Você anda pela tarde E o seu olhar E o seu olhar pro sonho Deixar sangrado o peito Com saudade Com saudade e um sonho Um dia eu vou ver você Chegando num sorriso Pisando na areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De ficar mais um instante Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De um mundo tão distante De ficar mais um instante De ficar mais um instante Puxa o palo e chaguei do acordeão Caiaria é time Meu parceiro Marcão Chama Black Cidez Black Cidez Chaguei Manelzinho Chama Para meu parceiro DJ que foi Isso é moral Hoje essa farra vai ser grande Desmatendo Cachaça, uísque e gelo Cachaça, uísque e gelo Saiu de casa Sete horas pra voltar Só quando acabar o dinheiro E o cartão estourar É bagaceira grande Depois do forró Saiu com as garotas E arrocha o nó Entro no motel E não me leve a mal O ciscado é bom Só no xixi babau Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau O rebolado dela Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau Cheguei Manelzinho Hoje essa farra vai ser grande Desmatendo Cachaça, uísque e gelo Cachaça, uísque e gelo Saiu de casa Sete horas pra voltar Só quando acabar o dinheiro E o cartão estourar É bagaceira grande Depois do forró Saiu com as garotas E arrocha o nó Entro no motel E não me leve a mal O ciscado é bom Só no xixi babau Só no xixi babau Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau Só no xixi babau Só no xixi babau O rebolado dela Só no xixi babau Só no xixi babau Só no xixi babau O ciscado é bom Só no xixi babau Puxa o palo E chaguei no acordeão Black C10 Patrícia Blanche Alô, São Maurício Sucesso, chaguei, Mandelzinho Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Sou filho de barão Filho de papazinho Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Passeio de carrão E viagem de jatim Black C10 Black C10 Chaguei, Mandelzinho Alô, Giovanni Penalcio Construções Cheguei, tô com dinheiro Tô pronto pra gastar Pode descer o uísque Mas só tomo ou de pá Pra também de Red Bull Que eu já vou me embriagar Aqui na minha mesa A mulher não vai faltar Cheguei, tô com dinheiro Tô pronto pra gastar Pode descer o uísque Mas só tomo ou de pá Pra também de Red Bull Que eu já vou me embriagar Aqui na minha mesa A mulher não vai faltar Sou de todo mundo E não sou de ninguém Só quero quem me queira Só quero quem me quer bem Sou de todo mundo Não sou de ninguém Só quero quem me queira Só quero quem me quer bem Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Sou filho de barão Filho de papazinho Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Passeio de carrão E viagem de jardim Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Sou filho de barão Um filho de papazinho Chegou o estouradinho Chegou o estouradinho Passando de carrão e viajando de jatim Leque-se-de-a Sou vaqueiro estiloso e gosto de barriar De festa, de vaquejada, de bebê, de namorar Gosto de beijar na boca, essa mulher pode chegar Meu parei não tá ligado, hoje eu sou dono no bar Sou vaqueiro estiloso e gosto de barriar De festa, de vaquejada, de bebê, de namorar Gosto de beijar na boca, essa mulher pode chegar Meu parei não tá ligado, hoje eu sou dono no bar Sou o rei da zoeira, sou o rei da bagaceira Não ligo pra dinheiro, hoje eu quero é gastar Junto com a mulherada, hoje eu vou é pipocar Meu dinheiro é bem facinho, tô juntando é de par Sou o rei da zoeira, sou o rei da bagaceira Não ligo pra dinheiro, hoje eu quero é gastar Junto com a mulherada, hoje eu vou é pipocar Meu dinheiro é bem facinho, tô juntando é de par Sou vaqueiro estiloso e gosto de barriar De festa, de vaquejada, de bebê, de namorar Gosto de beijar na boca, se a mulher pode chegar Meu paredão tá ligado, hoje eu sou dono do bar Sou maquero, estilando e gosto de barriar De festa, de vaquejada, de bebê, de namorar Gosto de beijar na boca, se a mulher pode chegar Meu paredão tá ligado, hoje eu sou dono do bar Eita meu parceiro Márcio Ventura Salô branquinho de caridade Faz a zezinha do incórdão, faz ter valor, zezinha Chama! Abraça meu parceiro Edmilson Figuei Apunharés Show de bom! Leque Cidês Leque Cidês Salô meu parceiro Giovanni